Olha o D-MENOI 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 Está pronto pro combate Municiado está pronto pro ataque De J.T.N.A. ele vai atrás do corre Cirege Você morre Na escola de bandida, moleca, daqui se formou De fama tá na mão, cuspindo fogo A tendência é piorar, tá ligado como é Na quebrada o D-MENOI Bota os mamães de um cartão Maluto pula o muro, rouba de quem não tem Traficante vende um pó e cheira na nota de cem De menor na correria, rouba a dona Maria Até panela de mascate, locadora, padaria Nem tem tamanho pra roubar E já anda no veneno, se inspirou no beira-mar É fã do Zé Pequeno, menorzinho com os trabuquim Fugindo dos gambé Pó e birinite pra ver de qual que é As menininha adora, acha até da hora Ver o namorado empunhando uma pistola Dando um tiro no folgado Que era seu parceiro Acende um baseado e fuma o dia inteiro Audaciosos, pivete, pra eles nada é demais Estão na correria, pro bairro do racionais Gostam do quinto vigia Brinquedo assassino Tira o revólver da mão desse menino Olha o D-MENOI, está pronto pro combate Municiado, está pronto pro ataque DJMA, ele vai atrás do corre Se reagir Você morre, escola de bandida Molecada, que se formode Quando a tá na mão, postindo fogo A tendência é piorar, tá ligado como é Na quebrada ou de menor, bota uma manja O cara vem de menor, corre, corre Virou de bike na esquina Já meteu mais um baú Hoje ele tá com sorte Quinhentão, que sorte Vai cheirar, vai fumar Até dá overdose Não se cansa da rotina Lá vai ele, de novo De oitão ou só na mão Vai ripando o povo Lá vem a viatura Sujou, embaçou Dá um tempo, moca tudo Não vi não, sei não, doutor Se passou por inocente Meliante, delinquente Não sabe os homens que o menor Já ripou, foi muita gente Lotação, locadora, loteria O realzinho do velhinho que ia A padaria Eu quero te ver no caixão Ou preso como bandido Tira esse revólver Da mão desse menino Olha o de menor Está pronto para o combate Municiado Está pronto para o ataque DJ TNA Ele vai atrás E corre Se reage Você morre Escola de bandida Molecada Que isso formou Diploma tá na mão Cuspindo fogo A tendência é piorar Tá ligado como é Na quebrada O de menor Bota o mamão junto a correr Bota o mamão junto a correr